Começou com violência no leste de Minas, ela não tem a ver com calendário, tem a ver com comportamento. Isso porque a polícia ainda está à procura do criminoso que tentou matar um homem a tiros. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Campo, em Conselheiro Pena. Por meio de uma ligação, os militares foram informados que um homem entrou em um bar e atirou em um outro homem. A vítima conseguiu desarmar o autor e foi até o hospital da cidade para receber os cuidados médicos. A vítima foi atingida na cintura e conseguiu desarmar, escapou por pouco da morte. Violência para todo lado.